O que é isso? Agradecer muito ao governo do estado de Pernambuco e a Fundarpe, pelo seu plano de cultura, do litoral ao sertão, é isso mesmo. Queremos ser uma grande nação cultural. Agora, rapaziada, no âmbito nacional, eu não posso deixar dizer para vocês que hoje estamos comemorando 15 anos do Dalamau Cal. E há 15 anos atrás, esse disco não se ouvia no rádio e continuamos sem nos ouvir no rádio. Só que poderemos comemorar completamente a nossa música pernambucana, a música de Garanhuns, quando a gente tiver as nossas TVs públicas e rádios públicas funcionando de uma forma efetiva, quando a gente tiver as nossas rádios comunitárias sem serem fechadas ou perseguidas pela polícia, e quando a gente tiver uma verdadeira reforma agrária nas ondas sonoras das rádios comerciais que são monopolizadas. É, Rocha, não poderia ter um bolo melhor para esses 15 anos que não fosse feito com uma massa como essa. Muito obrigado, em nome da nação zumbi. Eu vim com a nação zumbi. China é lei. Come livrar! Modernizar o passado é uma evolução musical. Cadê as notas que estavam aqui? Tão preciso delas. Basta suar tudo bem aos ouvidos. O medo da origem ao mal. O homem coletivo sente a necessidade de lutar. O orgulho, a arrogância, a glória, que enche a imaginação do domínio. São danos, o que destrae o poder Brasil da humanidade. Viva Zapata! Viva Santino! Viva Zumbi! Viva Chico! Viva Antônio Concemero! Todos os poderes negras, Lampião! Sua imagem e semelhança! Eu tenho certeza que eles vão me encantar um dia! Boa noite, Manalá Rara! 20 anos não são 20 dias! Tchau! Viva a literatura! Vamos entrar num baile de 15 anos! Há um tempo atrás que falavam em dot e donos. Há um tempo atrás que falavam em solução. Há um tempo atrás que falavam em progresso. Há um tempo atrás que eu via televisão. E aí Chila Chila Não tinha medo, não tinha, não tinha medo Essa perna cabeluda, viu do olho o bebe Fazia sexo, fazia, fazia sexo Puxou a liga bem, carepinho do poque Não tinha medo, não tinha, não tinha medo Essa perna cabeluda, viu do olho o bebe Fazia sexo, fazia, fazia sexo Puxou a liga bem, carepinho do poque Correia, comer com favela A polícia atrás deles, vinha de um rabo dela Acontece hoje, eu comecei no sessão Quando o bando de macaco seguia a opinião E eles falavam, outros hoje ainda falavam Eu carrego comigo, para que vinha de bala Cada morro, um instante é diferente E a polícia mata gente inocente E quem era inocente hoje A polícia mata gente inocente A polícia mata gente inocente Para que vinha de bala O que se a que vinha de bala É o bando de macaco Nem por c thought A polícia mata gente inocente E o bando de macaco E a polícia mata gente inocente 되고 N époque Em ligger com favela Um instante tem como PM OuOW Música 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 Benegão, chega aí Alô, galera, meu gente Todo mundo, meu irmão Que está aqui do Brasil inteiro, responda Aplausos 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 Senhora Esse som aqui Inclusive o que a gente gravou Agora vamos fazer a versão original aqui Classicamente Fala, Chico Samba maioral Onde é que você se meteu Antes de chegar na roda, meu irmão A responsabilidade de trocar o seu panteiro É a responsabilidade de você manter se inteiro É de você manter se inteiro É Por isso chegou a hora Que essa roda começar Sem arma, força da pesada Eu sou o Cerebral Cerebral É assim que tem que ser É assim que tem que ser Mas é assim que é Toma a cabeça e os poderes que não quer Samba a força, senhora amacada É a responsabilidade Samba, 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 samba Samba, 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 samba Samba, 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 samba Vamos todos Cerebral Cerebral É assim que tem que ser Mas é assim que é Toma a cabeça e os poderes que não quer Samba, a força, senhora amacada É da pesada Samba, 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 samba É assim ó Samba, 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 samba Samba, 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 samba Belegão, carioca, cantor e compositor brasileiro de música popular, especialmente rap. Segue o estilo funk e eletrônico, que já participou de vários grupos de rock. Aí no palco presente com Jorge Dupis. Vamos aqui, vamos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Música Eu tô que bom, que bom, a lomba do rio, eu vi um xia, andando devagar, e um aradu, pra lá e pra cá, vinha o caraguejo, andando com chum, caiu do mangue, vinha o cabiru Música Hoje eu sou eu, nunca vi, tamanha de gás, se apontou na miséria, vim mais um louco, uma reação Música 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 O Cajaramba 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 O meu irmão não me passa em mim E hoje eu não vou pra conversar Seus olhos estão em casa Um passando, um passando, um passando, um passando, um passando Um passando, um passando, um passando Além do canto Então agora eu cinturava de um coronel de dois pés Eu tava ali, eu não me aguentava Queimava os pés a dia, eu não tava gostando de um pé Um raio X e mais uma tomografia da lombar Calente Livre, graças a Deus O que eu tinha casa? O médico Ah, foi constatado Isso Você tem exames? Tem, eu trouxe todos, mostrei E antes? E antes? Depois também? Quando o Brasil é tão frio Você tá na mira O novo Eu vou te dizer Eu vou Eu vou te dizer Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Esse próximo convidado Já tocou inclusive aqui Nesse mesmo palco Há alguns anos atrás Com a antiga banda dele Chamada Ira O Ira sempre foi uma grande influência pra gente Desde os anos 80 Eles fizeram desse chamado psicoacústica Que já fazia um grande fler Com samples Com rock E música brasileira E a gente tem a honra De conseguir trazer pra tocar junto com a gente aqui Os maiores, se não o maior guitarrista Edgai Sandurra Boa noite pessoal A honra é minha de poder tocar com essa banda Representante máximo Do movimento mais revolucionário da música do país O Mangue Beach É uma honra Do movimento mais revolucionário da música do país Do movimento mais revolucionário da música do país Amém. 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 Eu saio de chão, o homem caramelo E acorda de uma saída, andava em meio da rua Aproximada com Deus Essa é que me dá, sua cabeça é estimada O meu filho vai dominar, boa diversão Aí procura não tem nada, boa diversão Show, show, show Show, show, o homem que eu vou lá Show, 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 monger boy Show, 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 monger boy Show, 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 monger boy Monger boy, monger boy, monger boy Monger boy, monger boy, monger boy Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?